As quadras que ficam no cruzamento da avenida T3 com a T9 são a prova de que o beat tênis virou o queridinho dos esportes em Goiânia. O cenário é bem diferente de sete anos atrás, quando o Guilherme montou o negócio. Agora, quase não tem horário vago. Só tem vaga nos horários, assim, bem nove horas da manhã, cinco horas da tarde, tem algumas vagas. A Paula é a sócia do Guilherme e também só tem o que comemorar. É um esporte que cresceu por aqui depois da pandemia e atrai vários tipos de público, até os não muito familiarizados com atividade física. Mesmo quando a pessoa não tem muita habilidade para o esporte, ela consegue praticar, jogar. E o beat tênis tem um outro fator, que é o fator de socialização. É um esporte alegre, que é praticado com música. Você vem com a sua família, com a esposa, com o marido, com os filhos. Então, ele junta tudo, saúde, socialização. Então, por isso que eu acho que é um esporte que teve esse boom todo. Para quem só vê esse tanto de gente na quadra e não tem noção de como se joga, Josep, que é professor, explica. O beat é basicamente um tênis de praia, que a gente faz na areia. Parece um pouco com vôlei de praia ou com tênis, também dupla. Cada jogador tem sua raquete, o objetivo é fazer a bolinha pingar do lado adversário. Ou a bola não voltar para o seu lado, né? Ah, e você já deve ter visto mulheres com corpos firmes e torneados praticando. Pode acreditar, o beat tênis tem contribuição nisso e de forma divertida. As nossas aulas geralmente têm uma hora de duração e em torno de 500 a 600 calorias por hora. Vai depender do organismo de cada um, né? Mas com certeza queima muita caloria. E se você tiver uma ajudinha da alimentação, a Camila, que é nutricionista, sabe o que diz. Vai agregar aí o rendimento físico, junto com uma alimentação balanceada, suplementação. Essa areia fofa, né? Aumentando o gasto calórico, com certeza. Os benefícios são grandes aí para quem quer reduzir uns quilinhos. A Naira conta que quem pisa numa quadra dessas melhora o físico, mas tem também outro benefício, o descanso para a mente. É viciante. O beat tênis é um esporte, assim, viciante. É igual eu falei, qualquer pessoa de idade pode praticar, né? Não tem limitações. É um esporte bem bacana. Tão viciante que o Edson, que mora em Rondônia, arrumou um tempinho para não ficar longe da quadra, mesmo em outro estado. Vindo aqui para Goiânia, o tempinho que tem, eu venho jogar o beat tênis, que é uma coisa maravilhosa na nossa vida. O beat tênis é um esporte que ajuda muito em outros. Aqui na quadra, a gente tem um exemplo. A Valentina começou a praticar quando tinha 4 anos. Agora, aos 14, intensificou os treinos, justamente para ter mais resistência durante a prática de patinação artística. O beat tênis, ele ajuda a eu ter mais fôlego, eu ter mais força nas pernas, que é algo muito importante para a patinação também. E depois de tudo o que te contamos sobre esse esporte, quem quiser ver de perto profissionais nessas mesmas quadras, pode acompanhar a primeira etapa do Circuito Goiano de Beat Tênis, de 15 a 17 de março. E a Record Goiás é parceira no evento. E um dos principais objetivos é promover saúde e qualidade de vida, né? A gente sabe que o esporte modifica muito a vida das pessoas, a Record aproveita esse momento onde todo mundo fala e pratica essa modalidade e a gente não poderia estar de fora dela. E a gente viu que a Record está sendo pioneira também, como a gente foi no esporte, na divulgação do esporte, em acreditar, em incentivar, em estar junto de verdade do esporte. Então a gente tem tudo para, em 2024, fazer uma parceria com a Record, levando o esporte para outro patamar. É uma oportunidade para conhecer e, quem sabe, praticar um esporte capaz de agradar toda a família. Minha esposa não jogava, não praticava esporte, só academia, né? E hoje ela joga, meu filho também joga. Então hoje a gente está em família, hoje jogando beat tênis. Isso fez muito bem para a gente, né? A nível de saúde também. O complexo da amizade que se forma no beat tênis é algo que é diferente do tênis, né? Que é diferente dos outros esportes. Aqui a gente faz bastante amizades.